Os cinco homens foram abordados na BR-316, próxima à fábrica de asfalto. A polícia de Caxias chegou até os suspeitos depois de informações repassadas pela polícia da cidade de Timon. Comunicado aí dos policiais lá de Timon, que indivíduos em um celta preto, indivíduos conhecidos por serem assaltantes, perigosos, estariam deslocando de Timon no sentido Caxias. De pronto, imediatamente nós deslocamos aqui de Caxias, sentido Timon, para tentar fazer a abordagem. Na altura ali da Edeconcil, nós conseguimos abordar o veículo e fazer a vistoria no carro, para tentar encontrar algum indício de ilícito. No momento da abordagem, os homens estavam sendo conduzidos neste carro preto de propriedade de um deles. O veículo não estava com a documentação irregular, como também nenhuma arma foi encontrada no interior do transporte. E de pronto, já foi encontrado em desfavor do José de Arimaté, eu mandar de prisão lá do estado do Ceará. E vão ser verificados os outros aqui. Vão ser entregues aqui na delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis. Na delegacia, os suspeitos confessaram o envolvimento com furto e tráfico de drogas. Inclusive, um deles tem mandado de prisão em aberto. Segundo ainda informações, todos eles são moradores da Rua 100, na cidade de Timon. São cinco elementos e quatro histórias diferentes. Uns dizem que vieram passear, outros dizem que vieram só visitar um parente, outros dizem que vieram trabalhar. As histórias não estão casando, vamos dizer assim. O delegado vai averiguar e ver qual a providência a ser tomada. Arimaté, quem é?